Temperatura bastante alta também lá em Rio Grande agora cedo? Tá 17 graus nesse momento em Rio Grande, pode esquentar mais hoje de tarde, só que o sul do estado tem um pouquinho de instabilidade hoje. Não chegou ainda em Rio Grande, né? Tá lá no extremo sul, lá na fronteira com o Uruguai ainda. Hoje é um dia, mais um, de calor e de sol predominando no Rio Grande do Sul e a gente vê aqui no mapa que quase todas as regiões ficam com o tempo firme o dia inteiro, com sol e com poucas nuvens. Tem um pedacinho do sul, no nosso mapa aqui estão destacadas as cidades de Chuí e de Rio Grande, que tem sol também, mas podem ter um pouquinho de chuva. Nessa área aqui, e incluindo Santa Vitória do Palmar, no caminho entre Rio Grande e Chuí, podem acontecer pancadas muito rápidas e isoladas de chuva. Santa Vitória do Palmar teve um pouco de chuva hoje no meio da madrugada, foram só 2 milímetros e deve ficar nisso mesmo. Talvez volte um pouco a instabilidade, mas é um volume muito baixo nessa área. E não é em todo o sul do estado. Agora a gente mostra para você Pelotas, por exemplo. Pelotas, que vai aparecer ao vivo aqui na nossa tela, tem temperatura alta também, não tem nenhuma previsão de chuva, sol e poucas nuvens apenas hoje. Agora em Pelotas está fazendo 17 graus e vai continuar com o tempo firme o dia todo em Pelotas. Vamos ver a previsão de máximas? Não passa dos 23 em Pelotas, mas na capital chega aos 27 graus, 29 em Santa Cruz do Sul, em Santa Maria, 26 em Santana do Livramento e Santa Rosa, também em Erechim, em Caxias do Sul, máxima de 27 graus hoje de tarde. Até sábado o veranico vai acabar, a chuva vai voltar, olha o que vai acontecer em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, aqui na região metropolitana. Hoje pode chegar aos 28 graus, amanhã segue quente com máxima de 29, mas aí vem a chuva na sexta-feira, pode chegar aos 15 milímetros na cidade. Na sexta ainda vai esquentar, mesmo com a chuva começando, mas entre a sexta e o sábado a temperatura diminui, sábado mínima de 11 e máxima de 23 graus em Novo Hamburgo. Bom, vamos falar agora da previsão do tempo? A gente ainda tem alguns dias quentes no estado, a Júlia falou até de ir para a praia, está parecendo época de ir para a praia, mas não, estamos no inverno. Hoje e amanhã o sol predomina no Rio Grande do Sul e as temperaturas de tarde ficam altas. Hoje pode chegar a 26 graus em Bagé e Santana do Livramento, também em São Borja, Santa Rosa, 29 em Santa Maria e Santa Cruz do Sul e 27 em Porto Alegre e em Caxias do Sul. Amanhã segue abafado e olha o mapa de máximas de amanhã, muito parecido com o de hoje, né? 22 graus em Pelotas, 27 de novo em Porto Alegre, 23 em Passo Fundo, 25 em Cruz Alto e 28 em Alegrete. A quinta-feira vai começar com sol em todas as regiões e o tempo vai ficar firme na maioria das regiões. No fim do dia começa a mudar o tempo no oeste. Uma frente fria finalmente vai conseguir vencer o bloqueio atmosférico, vai fazer as nuvens aumentarem na área de fronteira e pode causar pancadas de chuva em municípios da fronteira oeste no fim da quinta-feira, amanhã. Também vai ter vento um pouco mais forte no oeste, na campanha e no sul do estado. Na sexta-feira aí vai chover em todas as regiões porque essa frente fria que chega amanhã vai avançar. Não estão previstos os temporais, pode vir alguma trovoada, um vento um pouco mais forte. Falando em vento, o vento na sexta vai mudar para a direção de sul e aí as temperaturas vão diminuir entre sexta e sábado.